E MÁRIO Ah! Que deliciado dormir! Nessa natureza bela que é o Caribe Parece que essa história vai ser ótima Pessoas sendo vendidas como animais Para trabalhar e sem receber nada Oh! Que ironia de Deus! O que pode ser engraçado nisso? Parou, parou, parou! Volta lá, volta lá! Tem que ver isso aí! Quem percebeu isso? Tá bom, isso é bem engraçado! Assasins Nigar Distribuição sua MyFilmes Jack Niggas, tá pronto para mais uma jornada? Opa, opa! Sinto camadas de treta! Sinto camadas... Opa, meu Deus do céu! Eita porra! Tá rolando um estrupa ali! Que sensacional! Ela manda um tapa de meteoro na cara do estrupador Veja em câmera lenta Que sensacional! Esse meteoro aí foi impressionante Ela teve uma agilidade rápida no braço, né? Vamos ajudar a mulher, Jack Niggas! Ele pega sua peixeira calibre 38 Dá um soco nela para ela acordar E vamos nessa! Toma essa facada com ferrugem Isso é para você aprender a não mexer com meus brodiz Lá vem a pobre moça me agradecer Vamos ver se eu vou faturar Opa, ela já segurou A na minha mão Mas ainda não perdi a guerra Opa, olha aí Segurou no meu braço agora É isso, ah, é gatinha É desse tamanho mesmo Mas que porra vai rolar ou não? Eu uso preservativo Ele já morreu Não precisa conferir Se a facada não matou O tétano Matou Para onde você vai sua vadia? Eu te salvo e você só segura a minha mão Só pode ser brincadeira Ah, vai se fuder Matou Matou Transcrição e Legendas Pedro Negri